Usa, abusa, faz o que quiser A mina aqui do baile gosta de fuder Pega o que ela quer Pau, 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 pau Música Mudada Música 蛇 Música giras vou catucar eu vou catucar venga gostosa que eu devo te barrogar jogue o tambor pro alto que eu quero bater Que eu quero vulgar na pôde ou tá com você Trepa, trepa, trepa Trapa, trepa, trepa Tá soltado o beat? Fudeu Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa Canarded undi Tu acham agora? Tem como chamar de que? Me chamar de piranha Tem como chamar de que? Perigue aqui Tem como chamar de que? Me chamar de piranha Tem como chamar de que? Perigue aqui Me chama de piranha Me chama de piranha Me chama de piranhão, me chama de piranhão, me chama de piranhão Me chama de piranhão, me chama de piranhão Abusa, abusa, faz o que quiser As mina aqui do baile gosta de fuder em pé, que que elas querem? Ela quer pau, 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 pau Dá pau pra ela! Mesma de piranha, não Cai Peliê! Apenas píris, meninas. Catuca, catuca, catuca com carinho Catuca, catuca, catuqui Vou catucar Eu vou catucar Bem minha gostosa que onde eu vou dar lugar Jogue o tambor pro alto que eu quero bater Que eu quero vulgar na futebol tá com você Tá soltando o beat, fudeu! Tá se entendo? Baixada, baixa, baixa! Quer que eu chamo de que? Me chama de pirainha Quer que eu chamo de que? Periguez, periguez Quer que eu chamo de que? Me chama de pirainha Quer que eu chamo de que? Periguez, periguez Me chama de pirainha, me chama de pirainha Me chama de piranha, me chama de pirigueira Me chama de piranha, me chama de pirigueira